É, comecei a gravar, só que tá faltando luz aqui. Mas esse vídeo aí vai pros brasileiros aí, pro Pado, pro Tito, pro Gabriel e pro... Salles. Salles, né? Duarte. Salles Duarte! Nós estamos aqui, ó, na minha humilde residência, fazendo um churrasco. Tem aqui um pão de alho, uma carne ali, aqui a carne. Linguiça. Aqui tem uma linguiçinha. Aqui tem uma coxinha de frango. Tá vendo aqui a braça. É pra eles todos, já falei o nome dos quatro aqui. Aqui tá a mesinha aqui com pão de alho, aqui, uma carne aqui. Olha aí, vai dando uma olhada aí, galera. Vai matando a saudade, pelo menos no vídeo. Não tem como mandar o cheiro pra vocês aí, mas... Meu querido Jorge fez um cu de burro aqui, um CDB, tá com um copinho de cerveja na mão. E aqui pode beber, Léo. Aqui pode beber, aí ó, mentira tá aqui. E aí, brasileiros, aqui ó, seu beijinho. Faz um brinde pra eles aí, ó. Faz um brinde aqui, ó. Um brinde aos... Pera aí, pera aí, deixa eu segurar aqui, pera aí. Um brinde pra eles. Aqui ó, Cristina, pra você também, Cristina, ó. Um brinde. Um brinde aos Estados Unidos, aí, ó. É, tá aí, tá aí. Nós vimos hoje lá que a Cristina postou, que lá tá com... Lá tá com 90 centímetros de neve, né? Aqui tá um calor danado. Tá todo mundo bebendo uma breja aqui, quem bebe? Jorge, manda um alô aí. E aí, galera? Volta aqui, volta aqui. É isso daí. Vai lá, casal. Beijo, Tito. Beijo, amor. Saudade. Pádua, Gabriel, Tito, Salles. Tudo de bom aí, cara? Tudo bom pra vocês. Um abração pra vocês. Um sal aqui, né? E aí, Camila? Tá sem sal. Manda um abraço pro Japa lá. Tá sem sal. Manda um abraço pro Lê. Manda um beijo pro Paul. E pro meu. Paul! David, Brasil. David, é, ó. Ô, Tito, mostra esse vídeo pro David. David, Brasil. Tô mandando um... Um beijo pro Paul. Beijo pro Paul. É isso aí, Paul. Pera aí. Aí, Walter. Brasileiro, vamos botar essas bolas nessas redes e vamos fazer gol nessa turma. É isso aí. Mas todo mundo, né? Valeu, galera. Tá faltando aqui a Renata, que ela... Acho que ela tem corpos. A Renata e o casal M&M. O casal M&M é a Renata. O casal M&M tá... É óbvio. O casal M&M também tá mandando um abraço. E você não vai esquecer de ninguém, não? O Marcos. Tá faltando o Marcos. O Marcos tá lá em Rio Preto, que ele não mora aqui. São Carlos. São Carlos. Não, onde ele mora? São Carlos. São Carlos. Tá lá em São Carlos. Desculpa aí, foi mal. O casal M&M não pôde vir porque eles estavam cansados. Acho que eles deram aula até agora. A Renata, acho que amanhã cedo vai viajar. Então, não acabou não podendo. A Renata tá cansada também. Acabou de falar pro Walter. Acabou de falar. Tá cansada. Bom. O Sheldon. O Sheldon. O Sheldon. A namorada dele, o Sargentão. O Sargento não deixou. Agora eu vou matar a saudade aqui do pessoal aqui. Batalhão. Atenção. Rest. É, isso aí é uma homenagem a vocês aí. Tito, ficamos sabendo que você passou pra outra fase, né? Como é que foi? Pra segunda fase? É, segunda fase. É a segunda fase. Parabéns pra você, pra sua equipe, pro seu time. Dá um abraço no David, fala que a gente tá mandando um abraço pro coach também, né? Coach, parabéns. A Renata tá mandando um abraço pro coach. Ela gostou que vocês deram um banho nele. Vamos ver se você lembra. Cara, eu só conheço como coach. Eu também. Eu não sou me coach. 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 Aí ó, aqui tá frio pra caramba, olha aqui, a piscininha tá aqui ligada, a água tá gelada que dói, né, a próxima vez tá, a próxima vez que a gente fizer um churrasco, espera que nós fizemos, nós faremos, é, nós faremos de dia, porque aí dá pra entrar na piscina, tudo bonitinho. Eu tô aqui no Léo, aí você vai vir? A Tati tá tentando ligar pro Sheldon, mas a mulher dele, a mulher dele não vai deixar ele vir, mas é esse daí, eu tinha prometido um vídeo pra vocês, um churrasco, vou fazer um segundo, só que vai ser de dia, que vai ser melhor, um abraço pra vocês e a gente tá com saudade daí, espero que daqui dois anos, quando eu voltar aí, pelo menos eu encontre um de vocês, manda um abraço pro Andápia, quem mais? Pra quem mais? Pra Maribel, Maribel, Ramide, Ramide, my friend Ramide, pra Philips, manda um abraço pra Philips, Chantal, a Kourtney, a Kourtney, quem mais? A Kourtney, a Kourtney, a Kourtney, vai, passa pra eles aí, mostra pra eles como é que é aqui, principalmente pra você, Cristina, espero que eu te veja daqui dois anos, o David também, o David de novo, mas é isso daí, ó, vai, um abraço da equipe, tchau pra vocês, tchau, um abração, e eu vou terminar filmando aqui, ó, nossa, nossa churrasquinha aqui, ó, churrasco da meia-noite, vou terminar com a brasa aqui, pra matar a saudade, abração, valeu!